Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje é sexta, então é dia de 1 vs 5 E o nosso convidado de hoje é o Aspas, nada mais nada menos do que o Aspas, um dos melhores se não o melhor Jogador do mundo atualmente na Leviathan, ele está de reina e vai enfrentar os nossos 5 bronzes de hoje Porteiro do Loelo, Macazada, Ironclad, Dornelas e Zeltrax Vamos às regras, beleza? Que as regras estão mudando a todo vídeo O Aspas tem direito a escolher o mapa e o lado que ele quer jogar Ele escolheu Breezy e quer começar de ataque O Aspas também tem direito a vetar um agente e ele vetou o Breach para que não seja utilizado Ficou com medo aí das utilidades do Breach que são muito fortes Os bronzes só podem usar algumas armas Todas as pistolas, exceto a Shore, Stinger, Spectre, Bulldog e Guardian Não vale nenhuma outra arma O Aspas tem dinheiro infinito, compra o que ele quiser a hora que ele quiser utilizar Então essas são as novas regras do 1 vs 5 Se você é novo aqui no canal, já deixa o like, já se inscreve Toda sexta-feira tem 1 vs 5 e durante a semana está saindo shorts, está saindo vídeos muito bacanas Que eu espero que vocês estejam curtindo essa minha volta para o YouTube Que eu estou me divertindo bastante E vamos lá! Está valendo! Aspas! Ai que chaveiro bonito de campeão do Champions É, ele ostenta esse chaveiro Diferente dos outros dois que escolheram Ascent, eu acho que o Aspas foi uma escolha interessante A Brisa é um mapa bem aberto de trocação de tiro Onde o Aspas é muito bom nisso Mas também é um mapa cheio de lugarzinho, né? Que é isso, que é isso Que é isso O Aspas falou que ele tinha acabado de sair de uma reunião E que não tinha aquecido, ele tinha acabado de comer Então assim, ele está duro Está aí, já matou 4 Está no 1x1 Vamos ver se ele espera de onde vem uma casada Ele puxou o clique da orb Puxou de novo Encontrou uma casada E ele faz o ace Aspas! Gira 1 a 0 para ele É um comecinho complicado para os bronzes O Aspas mostra um pouco do seu nível Segundo round na tela Vamos ver o que os bronzes compraram Eles estão de Bulldog, Spectre, Guardian e Bulldog Já conseguiu seus 6 pontos de ultimate É isso que acontece Eles vão temer Vai abrindo espaço pelo L Encontra uma casada de lado Joga um olho para pegar mais informação ainda Joga outro olho para pegar mais informação ainda Já viu que tem jogador nas costas Vai pulando Vai tentando encontrar espaço Se escondem os bronzes O ult do Aspas está para acabar Encontrou o Cypher Já viu outro invisível Dá o fake click Vai pegar também Encontrou mais um E viu os dois Meu Deus, Aspas Quanta mira você tem, Aspas Na hora de escutar o que os nossos queridos bronzes estão conversando Vai, vai Gecko Vai Gecko Vai Gecko Boa Uma casada pegou aqui Eu estava achando que o Ironclad ia matar nas costas Mas não aconteceu 2 a 1 Vamos lá Aspas dessa vez foi para B Vai encontrar o Zeltrax aqui se pá na cara Eita, o Zeltrax na dificuldade para colocar uma câmera Já viu Vamos ver se ele vai avisar Aqui Aqui Alguém quer avançar comigo Haha, Zeltrax Dornella e Ironclad pelas costas Eu vou cegar De cada lado impossível matar assim Vou bangar Nossa, 80, 80, 80 Deu, deu, deu Alguém clica 22, 22 É muito bom Os bronzes conversando Eles conversando Tipo, vai, agora mata Agora vai Tipo, não vai, tá ligado Parece que ele sabe A hora é certinha Que nós vai aparecer Nossa, sua smoke me salva Opa, ela deu o HS E uma casada pegou mais uma aqui E aí, Aspinha, como é que tá? Trocar a estratégia aqui Boa, quero só ver Os caras já se entregaram Sai que correu Os caras só querem correr Ninguém quer trocar tiro com você Aspas Mano, eu acho que ele tá ali atrás Ah, mano Eu tava na comunicação deles E os caras Pô, parece que ele sabe Quando a gente vai aparecer Tá suave Ele tava fazendo o fio rasteiro Aí você pulou Já era Vamos ver os bronzes se organizando Mais, mais Ah, aí teve um gap na smoke ali, velho Rapaz, tá meio retake coordenado Isso que é complicado, né Não importa o elo, mano São cinco Se os caras realmente jogar tudo junto É muito difícil de você Tipo, matar os cinco ao mesmo tempo ali Ainda dei sorte Que os caras não tá com uma composição Muito da hora ali É verdade, né Com muita skill Muita bang O que é isso? O cara tiltou, velho Cadê o Cypher? Esse foi um pouquinho do Aspinhas Então, cinco a três Vamos lá Agora nós mesmo aqui Nesse 1x5 Tá divertido, mano Tá difícil pro Aspas Não tá tão simples Vamos colocar na tela dos bronzes Pra ver um pouco da mira Desses nossos queridos bronzes O porteiro do Loelo vai mirando Tela meio travada do porteiro do Loelo Deve ser por isso que ele está lá O Aspas pula Pega a primeira O porteiro do Loelo vai abrir Não, fica com medo O Aspas vai tentando encontrar um espaço Zeutrax vai encontrar com o Aspas Ele viu Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Que nada aconteceu Chegando na Double Doors aqui O porteiro do Loelo Acho que o Aspas viu Tem granada Caramba Os caras tão tryhard Pra cima do Aspas Aspas já viu o repolho Ele recua Hum Ficou pressionado O Gecko tem ultimate Vem uma smoke Pra tirar visão O jogador tá pelas costas Mais um dos bronzes Que é isso, Zeutrax? Tá de mira aberta Tô indo pro chão, filho Ih O Gecko vai o tá Aquela smoke Dá uma proteçãozinha pro Aspas, né? Por aqui tá a dor nelas Ela tem a visão Mas o Aspas rasga Pelo lado, uma casada Aspas não viu Mas sabe que uma casada Tá próximo Meu Deus Uma casada Não teve nem chance De clicar E agora o porteiro do Loelo Tem duas cargas Num x1 O x1 da vida dele Ele contra o Aspas Ele é a chance, hein? O Aspas deu uma piradinha Mas o porteiro do Loelo Não conseguiu 6x4 Vamos pra mais um round E os bronzes perderam a paciência Todos ruxando pelo meio O Aspas já viu um Já viu outro Já levou dois Foi dada a largada Até ela tá na dor nelas A dor nelas tenta fazer Um espaço por ali Vem uma granada O Aspas sobe Vai tentar pegar info dos lados Não encontrou ninguém O cachorro vem Ele desvia Hum, o Cypher tá bem, hein? O Cypher tá bem O Cypher tá bem Demais Encontrou o Aspas de lado O Zeutrax Abriu o seu ADS E finalizou 6x5 Vamos para a última rodada Antes da troca Ele sabe que ele pode ser pego de lado E é isso que ele faz Ele sai O Aspas tá ciente Em todos os ângulos É um x5 Vem o cachorro Morde o Aspas Vem a Molotov Meu Deus do céu Vai cair no pé do Aspas E ele vai pra frente Ele joga um olho Ele não tem mais olho Não tem Só tem mais uma orb Ele mata o primeiro Não precisa pegar Ele pula Encontra a dor nelas Mas a dor nelas Tava esperta E finaliza 6x6 Tudo igual Vamos para a segunda metade Bronses Vocês tem que atacar no ar Olha O Aspas foi muito inteligente Ele comprou várias armas Deixou dropada Fez algo que ninguém No 1x5 fez até agora Cara De usar o seu dinheiro infinito Tudo bem que só tiveram 3 participantes Mas ele vai pegando a info Vem as Molotovs Só que agora ele pode se complicar Aspas Meu Deus Rolou uma pinada Que legal mano É isso que eu quero Que emoção mano O cara tá feliz Boa Essas smoke do brin estão atrapalhando demais O Aspas Ah ele tá lá no céu Ai o problema é que ele não se curou Ah que isso mano Calma aí o boneco dele anda mais rápido que o meu Que isso Como é que ele tava lá Dei 100 neles 100 Mais um Mais um Mais um Mais um Tira um Tira um Tira um Tira um Meu Deus Tira a cara Tira a cara Tira a cara Tira a cara Cortando a visão Aí Vai dançar Foi o melhor round Da história do 1x5 Mano Todos os bronzes tem que ir pra A pela caverna Aí vai levar Pode estar na escada Ah ele tá ali atrás Em cima do bagulho Não tá mira né Ele não sabe ser o que Que isso cara 8x7 pro Aspas Só vale B pela entrada principal Mano eu esqueci de comprar o negócio de ficar rapidão Eu esqueci de comprar o negócio de ficar rapidão É o Sonic Será que ele tá no Bomb? Será que ele tá no Bomb? Ele vai pegar as fotos Ah que isso mano Por que sempre eu Ah Tomando a visão Aqui vai Ele é muito rápido Ele tá na Nossa Não dá mano Não dá Ele tá muito puto com alguma coisa E tá te faltando né 5 de vida velho E aí Aspinha Como é que tá essa defesa? Tá mais fácil que o ataque Mas ô As smokes do Brin Não tão atrapalhando um pouco? Mano As smokezinha Tão complicando Ah eles podem ir pelo meio e pela caverna Tá querendo pegar a kill pra... Aí Resetou o ultimate Que tapa bonito Do nosso querido Aspinha Ai Ai Sabe dos dois já Agora é só um x1 com o Cypher Ah vale tudo Vocês tem que terminar o round na A Pode ir por onde vocês quiserem A porta começa aberta agora Nem sabia É então Mudou agora né Isso Nem tinha aparecido Em nenhuma publicação Mudança que os caras escondem Relaxa Eu tenho certeza Que eles não sabem também E eles não escutam a porta abrindo Nossa Nossa Cortando a visão Certa um inimigo Quatro mortos Aí você amassou Ai que tapa Eu joguei uma Ranker de ontem Caiu o Breeze Mataram da porta E eu não tinha escutado a porta aberta Eu fiquei tipo assim Tô surdo Se você fizer 12 agora Eu vou liberar todas as armas pra eles E agora as pinhas E agora Onde estão esses dois últimos bronzes Viu o primeiro Viu o segundo Agora ficou mais fácil Já sabe do porteiro do Loela Ah essa é muita minha Ó Vou liberar o mapa todo E todas as armas Bronses Vale o mapa todo E todas as armas Podem jogar com a arma Que vocês quiserem Tô sentindo Alpezinha Vê se o reflexo Do cara de Alpe Vai tá boa Olha a Alpe aí A Alpe dele só mirou Só faltou atirar Já sabe dos dois Vai quero só ver Ah não Que nem percebeu Que você tava ali Cara só correram de você Agora você tem que checar tudo Continua todas as armas Bronzes Se divirtam Assustou Meu Deus 1x1 Ele Boa Ae As pinhas Foi difícil Parabéns Obrigado por ter aceitado Te perguntar Foi da hora Deu pra Treinar é difícil Mas é legal jogar um x5 Foi da hora Foi da hora Foi difícil também Muita habilidade vindo Tem cinco caras Você acha que dá pra gente Tipo Pros pros Ou os radiantes Que forem jogar nos futuros Escolher outro agente Sem ser a reina Ou você acha que a reina É o mais roubado que tem Agora você ganhou E num futuro Num futuro Vai subir o nível Então você vai ter que fazer um x5 Contra os pratas Você topa no futuro fazer? Topo, topo Com certeza Boa, beleza Aspinhas Muito obrigado Vou deixar suas redes sociais aqui Pra galera te seguir também Obrigado por ter participado Boa sorte esse ano aí na Leviathan Tamo junto, meu lindo Tamo junto, Tisha Valeu demais pelo convite Meus bronzes Muito obrigado por terem participado E aí, curtiram os x5? Nossa, eu matei o Aspias três vezes Eu vou colocar isso na minha bio do Twitter É isso Acharam as regras desbalanceadas? Alguma coisa que ficou desbalanceada? Não, eu sou a gente Não, eu sou o Aspa Então é isso Valeu demais Obrigado a todo mundo que acompanhou Espero que vocês tenham curtido esse 1 vs 5 Deixa o seu like Se inscreve no canal E deixa nos comentários Quem você quer ver no próximo 1 vs 5 Beleza? Ah, eu quero ver pessoa X Quero ver pessoa Y Deixa aqui nos comentários E divulga Compartilha pra todo mundo Vem assistir o Aspas no 1x5 Tamo junto Muito obrigado E até a próxima Tchau Tchau